Pensar em participar? Fiz, vou, acho graça. Foi assim que... Se tiver muito tempo para eu contar tudo, eu gosto de contar tudo. Então conte-me tudo! Eu já era para ter participado no terceiro. Já tinha máscara, já tinha tudo. E depois com compromissos tinha com a federação e com o trabalho, não pude. E tive muita pena, assim, de chegar a dizer à minha mulher, assim, se calhar já não me convidam mais, não posso e se calhar já me convidam mais. Agora ficaram um bocadinho aborrecidos e tal e pronto. E eu disse, olha, não posso por questões de trabalho. Adorava porque já seguia o americano, o formato americano e adorava aquilo. Se houver no meu país, acho que tenho um perfil e gosto disto, gosto de karaokas. Mas porque o Ricardo gosta muito de karaokas. Adoro, adoro estar em casa com amigos e cantar. Ver também, ver também que eles estavam completamente à toa. Eles não faziam a mais pequena ideia. Houve ali uma altura, quando o César andou ali a rondar os... Sim, ele disse o nome, Ricardo Pereira, só que não era este Ricardo Pereira. Era outro e andou ali no Costinha, andou ali no Jogador de Futebol também, porque era um atleta. Tinha que ser alto, tinha que ser alto. E as pistas levavam para o desporto. E as pistas mandavam para o desporto. Para o desporto e para essas coisas todas. E eu cheguei ali, pá... Porque ele já tinha assistido a porra, mas ele tinha estado com ele pessoalmente. Ele conhecia já a minha voz e não era... A minha voz é muito característica, muito anasalada. E isso podia me levar... E eu tentei sempre cantar com vozes muito diferentes. Depois algumas levavam ali alguma mistura. Mas isto é a sua voz? Mas eu gravei várias músicas e aproveito já. Isto é a sua voz mesmo? Não está distorcida? Quase nada. Eu estava a cantar assim, tipo um moleque animado. Segundo lugar, o segundo lugar da máscara fica bem em qualquer parte do mundo. Ali, ó Júlio, e eu, e quem lá está, e pode testemunhar por isso, o meu sonho, digamos assim, quando entrei aqui, foi... Eu disse, eu vou fazer tudo por tudo, do que tiver ao meu alcance, de carro tudo o que eu possa dar aqui a cantar e a dançar, para chegar ao último programa. Porque eu não quero ir para casa sabendo que há mais outro programa para gravar. Agora, ganhar ou não, toda a gente gosta de ganhar, mas não era esse o objetivo. Era participar nas mais vezes que fossem possíveis. Se houvesse 10, era 10. Se houvesse 20, era 20. Era ter a certeza que desfrutava daquilo até ao fim. E quando há o duelo, o truel, que era eu, o castor e o urso pelar, que era a máscara mais bonita para mim, são artistas. A cara deles agora é maravilhosa. E eu quando digo que somos todos primeiros ali no fim, de facto, toda a gente que participa nisto, acho que devia ter o privilégio de chegar até ao fim. É uma zarra, porque é assim, às vezes havia aquelas dicas, ele às vezes parava-nos para gravar e disse, pena, sei quem está aí, mas eu gostava que este fosse até que tu és tão divertido, danças com a malta toda e enteras com a malta toda. Porque eu, quando era para as gravações, quando gravávamos as galas, íamos vestidos com aquelas mandos, não falem comigo, com as capacetes. E é tão giro, estás aquilo cheio de gente, e eles não saberem quem são, e tu estás ali divertido. Estás escondido, há visto toda a gente. E não podíamos falar, só fazia por gestos, e só fazia sons e tal. E a malta toda, e às vezes o Pedro Amaro dizia, pró-grupos, se não eles vão descobrir quem é. Porque há muita tendência, tu estás tão divertido com aquilo, que és que saibam que és tu que estás ali, identificado sou eu. Eu identifico, eu percebo, sou eu. Bom, portanto, estou a ver aqui um homem muito divertido, um homem que gosta de festa e de brincar, é isso? E de brincar. E de brincar. Brincadeira.